E aí galera mais um vídeo para vocês diretamente aqui do Sid Shechel tô saindo aqui do lado da BAE 316 e vou mostrar para você aqui as estradas como é que tá e lembrando para vocês continuem deixando o joinha aí que ajuda bastante no canal do Tingatizil e ativa o sininho aí pessoal e tá com o dedo aí tamo junto e misturado até que a máquina passou agora pessoal por aqui fechou mais os buracos não tá é 100% né mas melhorou bastante já E aí E aí E aí E aí e aí E aí Passava, livrava um buraco, caia em dois, três, né? E aqui é a casa do Zetinho, tá em Socorro, ó. E aqui é a casa do Zetinho. 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 Obrigado por assistir.